E aqui essas seis portas, elas foram retiradas de um apartamento de uma senhora aqui, o pessoal, o gelador aqui do prédio, ele me deu elas. Então já tiraram aqui as dobradiças, as fechaduras, e agora então nós vamos utilizar elas para fazer uma bancada para ferramentas, objetos, né? Vamos ver aí o que a gente vai colocar nela. Então eu tenho esse aqui, pessoal, que também foi jogado fora aí, num prédio inclusive aqui próximo, muito bonito, o edifício, jogaram fora esse material aí, ó. O material perfeito, em excelentes condições, hein? Vou cortar eles, ó, tá? No meio aqui com a minha serra de bancada aqui, que é caseira, manual, né? Feita em casa. Tem o vídeo também, pessoal, vou colocar na descrição o vídeo aí da gente fazer, né? Ela não está pronta ainda, tem muita coisa que eu quero fazer nessa serra de bancada. Mas como eu tenho muita coisa para fazer, eu já estou utilizando ela ali, ó. Tem o botão de emissão ali, ó. É simples, mas ela funciona bem, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, ela já está, ó, com o guia, né? O guiazinho aqui, ó. Tá? E esse aqui é o motor de acionamento dela. Então, pessoal, ó, já abri elas aqui, ó, tá? Então, todas as quatro abertas, então elas formam como se fosse um L, ó. Né? Então, para que que a gente vai utilizar essas peças aqui? Nós vamos utilizar elas para unir as outras peças da bancada, que são aquelas portas. Então, elas vão servir de união, né? Então, nós já estamos aqui, ó, com as laterais cortadas, ó. Nós utilizamos uma porta mais estreita. Provavelmente deveria ser a porta de algum banheiro, alguma lavanderia, algum lugar ali do apartamento menor, né? E aí, então, eu peguei uma porta grande dessas aqui e cortei, ó, a lateral dela. Para fazer as laterais, né? Então, o que que falta agora a gente fazer? Vamos servir para uni-las. Ficar assim, então. Né? Então, agora nós vamos cortar elas ali e vamos utilizar para cortar elas a serra de esquadria. Então, aqui já está escuro, pessoal. Mas ficou mais ou menos assim, então, ó. Lateral ali, ó. Tá? Agora falta a gente ver com quem a gente vai fixar. Provavelmente parafusos, né? Não sei se é parafuso com rosco, parafuso com porca. De uma forma que fica... Fique bom, né? Esqueci de mostrar como ia ficar o tampão aqui, ó. Agora que resolvi colocar aqui, ó. Não é porque. A gente vai ter que, ó. Ficou aqui, ó. Um afoguinho. Então, não dá muito acabamento. Nessa madeira aqui, eu queria colocar ela para dentro, ó. Para embutir ela, igual esse lado aqui, ó. Tá vendo? Fica bem embutidinho, assim, ó. Então, a gente vai ter que tirar um pouco na parte de baixo e a do fundo também. Vai ter que tirar aí uns... Três centímetros, já ajuda. Três ou quatro centímetros. Pode até tirar um pouquinho mais, por quê? Se a gente tiver um pouco de espaço aqui, assim, ó. Tá? Dá para a gente depois colocar um grampo para prender as coisas. Eu acho que é uma boa ideia. Então, acho que eu vou fazer isso aí. Então, eu vou tirar aqui, ó. Ó. Já está parafusado aí, ó. Né? Quer dizer, o fundo e as laterais, ó. Vai dar bastante acabamento depois. Tem que cortar, cortei mais ou menos uns cinco centímetros, para o tampão ficar um pouco maior aqui na parte de cima, né? E aí eu vou usar aquelas portas ali para fazer uma prateleira aqui, né? E colocar o tampão. Agora eu vou colocar os rodízios. Eu comprei os rodízios. Vou estar mostrando os rodízios para vocês. Então, eu comprei quatro rodízios, né? Eles são de três polegadas de altura, né? Sim. O que eu achei? Os rodízios, eles são fortes, assim, resistentes. Só que isso aqui ficou muito pesado. Então, eu tenho, assim, um pouco de preocupação, né? E os rodízios da frente, ó, tem essa trava. Né? Essa trava, ela serve para travar, para que a bancada não corra, né? Então, tem essas travinhas ali. Então, assim, custou cem reais. Era mais caro. Era para custar cento e dez. Aí a pessoa fez por cem e me deu os parafusos. Porém, ele não tinha as porcas. Ele me deu os dezesseis parafusos. As porcas custou dez reais. Eu achei caro. Deixa aí nos comentários aí. Já aproveita e inscreva-se aí no canal, né? Deixa o seu like. E me fala o que você acha dos preços aí, né? Então, até agora, o custo da nossa bancada está por cento e dez reais. Por quê? Olha, o inspetor. O inspetor veio ver a obra. Tudo bem, inspetor? Inspetor. Dá licença, inspetor. Ó, pessoal. Já coloquei aqui os rodízios, ó. Né? Vou colocar os tampões aqui em cima. Para vocês verem como vai ficar. Então, pessoal. Ó, por hoje é isso aqui, né? Aqui vai ser o lugar dela. Tá? Eu gostei da altura dela. Eu queria, talvez, que ficasse um pouquinho mais alto. E eu acho que eu tenho como fazer isso. Porque aqui, ó. Como os parafusos são maiores, eu posso botar uma madeirinha. Mais ou menos do tamanho desse parafusinho. E aí fica bom. Tem que consertar essas... Na hora de furar aí, acabou. Fazendo esse estragozinho aí, ó. Vai dar bastante acabamento, né? Fechar esses buraquinhos, tudo, né? Mas isso é uma coisa que dá para a gente, com calma, fazer, né? Ó, tem uns furinhos aqui. Lixar bem, pintar, né? Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. A pancada tá aí. Né? Sobrou. Essas duas portas aqui, ó. E, por enquanto, vai servir para a cama aí do inspetor Lindolfo, né? O inspetor Lindolfo tá com sono, já tá tarde. Ele vai passear. Vai passear? É. Eu vou fazer a caminha dele. Eu já tenho esse material aqui, ó. Então, pessoal, a bagunça que tá aqui, ó. Essa aqui era um tampão de vidro que tinha. E eu fiz uma mesa também, ó. Botei as rodinhas, só que daí é de silicone. Só que tá tudo aí bagunçado. Coisa. Então, assim. Nos próximos vídeos, eu quero aí colocar as portas. Fazer as portas. Fazer o acabamento. Pintar, né? Ó, esse aqui também, ó. Essa pia aqui, ó. Vou fazer um vídeo depois mostrando. Ó. Tante coisa pra fazer aqui, ó. Essa pia aqui, ó. Essas portas aqui eram do box do banheiro, ó. Foi trocado por de vidro, né? Foi feito novo os boxes. E eu aproveitei aqui pra fazer aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra fazer um vídeo separado depois, um dia. Mostrando a pia antiga que tinha, ó. E aqui tudo isso aqui é espaçado. Por exemplo, se eu jogar água tudo aqui, ó. Isso aqui é MDF. Isso aqui era um guarda-roupa, na verdade, ó. Era um guarda-roupa. E eu fiz esse... Essa pia aqui. Ela é suspensa, ó. Não dá pra ver aqui que agora não tem luz. Mas pode jogar água aqui que não vai pegar em nada. Se escorrer água aqui também, ó. Não pega tanto no fundo se escorrer água. O MDF, tá? Porque não dá pra vocês verem ali dentro. Mas eu botei tudo com espaçador de borracha. Entendeu? Quer dizer, se a água pegar em volta do móvel, não vai estragar o móvel. Não vai ter problema de estragar o MDF. Então, eu quero fazer depois um vídeo colocando essa porta. Esse armário aqui, essa mesa aqui também, que é um negócio pra guardar todas as coisas. Resto de material, tudo. Aqui também quero colocar as portas. Vai ficar no próximo vídeo. Eu vou fazer vários vídeos, no caso, né? Uma coisa também chata que tem aqui, ó. É essa questão desse tanto aqui de, ó. De... Vassoura. Coisa. Isso aqui também tem vontade de fazer um armário. Vou fazer um vídeo disso aqui também. Né? Essas máquinas aqui também, ó. Fica aí, essas máquinas aí expostas. Não, eu tinha vontade de fazer um armário e botar as máquinas tudo embutidas, sabe, pessoal? Por quê? Pra ficar mais fácil. Pra organizar, manter tudo minto, né? Então, vamos fazendo aos poucos. Vamos colocando os vídeos. Eu vou encerrar, então, esse vídeo por aqui. Então, a bancada tá aí, ó. Tá? Custo total. Por enquanto, até agora, 110 reais. Falta colocar as portas. Falta fazer as divisórias internas, né? A gente vai ver. Mas até agora, se fosse pra fazer uma bancada só pra botar coisa em cima, ó. Igual a gente fez aqui. Botar as ferramentas, coisa. Saiu por 110 reais. É claro que depois eu quero fazer bonito, né? Tapar todas as coisas. Vai daí aumentar o custo. Mas se fosse só pra fazer, colocar os rodízios e montar a estrutura dela aí, foi 110 pila. Tá certo? Lindofo? Fala pro pessoal inscrever no canal. Fala. Fala. Inscreve no canal. Deixa o seu like. Dá um joinha pra nós aí. Compartilha o vídeo, né?